Então a palavra livre, seja para contribuições, sejam perguntas, procurando não se estender muito para que todo mundo possa, mais gente possa participar. Claro, tem um cafezinho lá, tem as coisas, e se alguém quer se abastecer ou se despertar, acho difícil estar com sono, com tantos desafios, mas fique à vontade, chega lá, tá bom? Bom dia a todos e a todas, meu nome é João Breia, eu represento algo chamado Serviço para a Paz, uma outra chamada IRPF, que é a International Relief Friendship Foundation, também o Sincronário da Paz, que nos conhece com o Calendário Maia, que é o que eu milito, trabalho com ele, que ele traz muito essa questão desse paradigma mesmo de mudança cultural, porque a questão da mudança é uma mudança do indivíduo, para a gente acabar com a corrupção no nosso planeta, com os maus fazeres, só é possível quando a gente acaba isso na gente, quando a gente não é corrupto, quando a gente toma a decisão certa em cada momento. E isso é uma questão de consciência mesmo, é uma despertar de consciência que está acontecendo no planeta, já está acontecendo, não é uma coisa que é uma, duas ou três, mas é uma coisa que já está acontecendo, é a questão da nosfera mesmo, é uma mudança de forma de pensar, porque nós estamos aprisionados, quando dizemos aprisionados, é aprisionados na questão do tempo e dinheiro, um falso tempo, uma falsa fórmula de medir o tempo, em que escravizou as pessoas no salário, porque na verdade as coisas são tudo trocas, nós estamos aqui em trocas, mas aí com o feudo se criou a moeda, e hoje está todo mundo escravo de um cartãozinho, por isso que eu acho que o grande próximo processo é o solidarismo, nem comunismo, nem democracia, porque democracia se juntou um montão de ruim, problema, que nem a gente está vivendo, bota um montão de mau caráter, e aí? A gente é essas lideranças, por isso que uma das coisas que eu estou, assim, eu penso global, mas trabalho local, a minha cidade chama-se Gama, e lá no Gama a gente está criando a rede comunitária de turismo, e estamos buscando junto criar os conselhos gestores participativos, comunitários, ou seja, governo e comunidade trabalhando juntos, porque eu acho que a grande mudança não é o governo, não é o Estado, porque quem é o Estado? Nós somos o Estado, o país é meu, tudo é meu, eu sou parte disso, eu sou parte desse chão, essa mãe aqui, a mãe terra, que a gente está rasgando, nosso país precisa, sabe, eu fui do PSDB, eu quando vejo a irmã falando da esquerda, sabe, eu acompanhei desde o Figueiredo, com três anos eu saí nas diretas já, e desde lá eu estou militando até hoje, tenho acompanhado, quase fui petista lá na gestão do Cristóvão, como presidente do Conselho de Cultura do Gama, apanhei, quase a dialética, tese, antítese, síntese, briga, briga, traz uma solução? Não, cooperação, eu te ajudo, tu me ajuda e a gente progrede, só que na prática da esquerda é isso, um puxando o tapete para o outro, um sacaneando o outro, porque é a teoria parxista furada, furada, infelizmente que o nosso país está ensinando isso nas escolas e praticando, e todo mundo se lascando, tem uma grande, um grande movimento jovem, chamado Casa das Redes, que é fantástico, é uma garotada, só que infelizmente eles ainda pregam muito o ressentimento, que é aquela coisa de, ah, bandido, 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 mas mais bandido, é aquele que a conta, muitas vezes ele está fazendo pior, a gente tem isso com o Demostra, com um montão de exemplos aí, de paradigmas, né, que falavam, 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 mas no final estava fazendo errado, então a gente não tem que falar, a gente tem que ser um modelo, né, eu acredito nisso, acredito que a mudança vem através desses grupos que vão se reunir, as ecovilas, e aí uma das coisas que eu tenho trazido a proposta, quando eu vou no Seixas vai ser falado muito, é a questão das ecovilas urbanas, ou seja, a gente fazer agrofloresta urbana, então não adianta, é pegar um limão e fazer uma limonada, não adianta, muita gente aqui na teoria do caos, ah, vai destruir tudo, mas a gente vai começar, não, a gente tem que pegar o que está estragado e tentar melhorar, né, é um processo mesmo da gente melhorar o que está aí, mas é o que? Com a solidariedade, é com o amor incondicional, é com a prática da bondade, e eu estou lançando aqui, eu vou dizer hoje que é uma das coisas que eu vou fazer, é que é uma das profecias do calendário, mas chama-se URI, a unificação das religiões, porque eu venho da linhagem espiritual do reverendo mundo, eu fui educado, fui líder continental, eu era secretário-geral da América Latina e do Caribe, em 2006, quando eu trouxe o reverendo mundo em toda a América Latina, por três vezes, e ele me ensinou a trabalhar com a unificação das religiões, então eu venho ensinando agora o princípio divino, que é a teoria do reverendo mundo, o calendário maia, mais a sagrada ayahuasca, que vem para confirmar toda essa teoria, então é isso hoje, aproveitar aqui essa oportunidade, fazer essa proclamação, dizer que sei o que a gente está fazendo, e graças a Deus nós temos pessoas maravilhosas como vocês, que estão aí ajudando o nosso país a ser um país melhor, porque o Brasil é o país da profecia, é o país que o Rei dos Céus começa aqui e agora, Deus abençoe a todos, obrigado.